Tutorial explicativo aqui então pro corte. Ó, vem aqui. Agachou na armadilha. Aí agachou no risco aqui. Pronto, se tomar stun tem que quebrar aquela armadilha e ficar atrás da pedra. Às vezes você toma stun, também é random. Aí aqui é rifle na cara, broken rifle na cara, fica do lado da lâmpada. Rifle na cara. Broke, rifle na cara. Vira em direção ao laser aqui da bomba. Bum, não tomou dano. Às vezes ele não toma dano. Se ele não toma dano, mamou. Vai ter que... Vai ter que dar dano... Na porrada mesmo. Se ele toma dano da bomba, já instacaba depois do último tiro de sniper. Roubar 10 mil, te mandar por engano e depois você me devolve. Lavar o dinheiro, tá ligado? Cara, rouba 10 mil, manda de donate. Falou desses 10 mil aí. Esse dinheiro aí tava na minha Google Play. Tava na minha Google Play esse dinheiro aí. Conseguem me mandar? Aí aqui... Aqui você começa indo pra direita e depois você vai pra diagonal ou pra direita. Porque senão você toma porrada do mesmo jeito. E às vezes você toma porrada de qualquer jeito. Mas enfim. Errei. Errei a cabeça dele e não tomou stun no segundo tiro. Tem que dar a mãozadinha. Mãozadinha. Tiro. 1, 2. Chutou. 1, 2. Rezar pra ele dar a mãozadinha de novo. Subiu. Subiu, a gente usa a escadinha. Mãozou. Não foi a mãozada. Mãozada. Tomou, mas não stunou. Seu bosta. Mãozadinha, mãozadinha. Mãozadinha no combo não presta. Bom, a facada stunna ele. Pronto. É isso. A Kyler tá com dois up. De firepower e um de capacidade. O rifle tá só com um up de firepower. A Kyler tá com dois up de firepower e um up de capacidade. É nove balas de Kyler que você precisa pra dentro da luta dele.